Viajar é bom, mas chegar em casa, o homem, Guel Melhor ainda Não é não, Guel? Tô por cá, viu gente? Ó quem tá aqui Ó Chegou Pitobu Pitobu Ai, de 10 pra cá Tá enchendo a chicote de graça, né? Claro Lembrando das velhas tempos, né? Amo comer na casa dos outros É, ama comer, né? Ó, chegou Não, não, não Ele ataca novamente Franguinho Ó aquele bacana pão, mano Franguinho 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 de feijão Cadê a piada aí? Na minha Temperinho Recheio Ele ataca novamente Um pedaço de frango Agora Pão recheado Tem vento, velho? Claro Pão misto Como que é esse pão? Tem arroz, não? Pãozinho do É molho, vai Pãozinho do frango Bolinho Pronto Agora, a sobremesa Não, eu acho Pão parece uma aguinha, balda a sobrepesa aqui vai junto esse aqui é o pano aqui vai se perdiçar tem que ser assim e aí você joga aqui pai joga aqui como ele sempre fala assim, que esse é um do jeanatural que bota aqui e aí ó chama e aí papai e família aí almoço, café, juntei tudo vim ver meu priminho minha priminha na verdade né estraçada prima tava com saudade de mim? eu quero até falar com você, eu quero um dinheiro emprestado seu não prima eu quero um dinheiro emprestado seu viu tô sem dinheiro, tô precisando, minha vez te pedir tá com dinheiro hein consegui a mente alfazeme e comi a pão com óleo tá usando a técnica a técnica vai me ensinar vou ensinar essa jumenta o passo atual do tiktok tá ok peraí, é melhor com a música né? muito fácil bola aí, brisa aí hoje a noite eu mesmo errei pega a visão, vamos lá, é uma vez só bola aí brisa aí que hoje a noite é de prazer faz o que quiser fazer pode até subir e descer não passei para ver pam, pam, pam aqui eu já esqueci o vídeo tá bom, tá bom, tá bom tá bom, tá bom tá bom Amém.